Olá pessoal, nós chegamos na clínica do Dr. Manzini. Como vocês viram no primeiro episódio do caso do Thiago, o Thiago precisa de um médico, não só de um médico, como de um bom psicólogo. Então nós estamos na clínica do Dr. Manzini, ele já está nos aguardando, o Thiago ainda não chegou. Ó, isso aqui já foi minha inspiração. Quando eu era garoto, nós tínhamos duas referências, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Como eu queria ser esse cara quando eu fosse crescer. Agora é espiração mesmo? É isso aqui. Isso é espiração. Olá, Dr. Manzini. Como você está? Bem, Dr. Manzini. Como você está? Tudo bem? Já estamos gravando, tá? Para vocês saberem. Pessoal, Dr. Manzini já está sabendo, nós já conversamos, já contamos um pouco do histórico do Thiago Selle. Dr. Manzini tem aqui um objetivo, saber como é que está a saúde interna, principalmente, do Thiago Selle. Porque existem alguns efeitos colaterais do abuso desse tipo de estimulante que é o potenai. Dr. Manzini não só tem noção do que isso pode acontecer, como já estudou, entendeu, essa substância química por quadros e históricos de outros pacientes dependentes desse produto também. E a Kelly, ela vai tratar justamente o fator emocional. O Dr. está aqui para ver a saúde dele, não o fator emocional. O que que levou ele a isso? Toda, na verdade, não digo toda porque ela vai poder dizer porque ela é especialista. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas que criam algum tipo de dependência a uma substância química, tem alguma coisa de fundo emocional. Mas aí a Dra. Kelly pode explicar melhor para vocês. Vamos entrar? Eu gostaria, primeiramente, de fazer uma pergunta para a Dra. Kelly, que é psicóloga. Até por uma curiosidade minha. Kelly, me explica uma coisa. No caso do dependente químico, quer seja de anfetamina ou de outra substância química, onde entra o auxílio psicológico? Qual é a função aí do auxílio psicológico num tratamento de um dependente químico? Bom, gente, Renato, a dependência química, as pessoas que são dependentes, existem algumas questões motivacionais. Isso eu vou precisar conversar algumas vezes com ele, com o Thiago, entender as questões motivacionais dele, né? E aí, juntos, a gente traçar a estratégia de manejo para a situação. Entendi. Então, por exemplo, no caso dele, você tem um tratamento da saúde dele por conta do abuso desse tipo de substância, mas tem uma forma também de tratar o emocional dele, descobrindo até o fundo da razão de por que isso começou. Porque a ansiedade pode ser um papel muito importante nisso, às vezes, né? Isso. Tanto a ansiedade quanto a relação do controle e descontrole de uma situação, é isso que a gente precisa entender um pouco mais conversando com o Thiago, né? A parte fisiológica, eu sei que ele vai estar bem respaldada pelo Dr. Manzini, né? E o emocional, a gente vai conversar bastante, procurar entender o que levou ele a procurar, no caso, a utilizar a substância. Eu estou perguntando isso, pessoal, porque, realmente, eu acho que vocês perceberam. Nós não estamos aqui, praticamente, para trazer um reality ou até mesmo expor o problema do Thiago. Nós estamos, primeiramente, gravando porque isso foi um pedido do próprio Thiago, de utilizar, entendeu, toda a energia das pessoas que gostam dele de verdade e o apoio das pessoas como um fator motivacional para que ele se ajude a sair desse vício. Porque você que tem curiosidade, ou até mesmo já experimentou o Potenai, não tem noção do poder que esse cara tem para ir te iluminando aos poucos, ao ponto de você não conseguir levantar da cama. Então, essas milhares de mensagens que foram postadas no primeiro vídeo, que emocionou a todos, principalmente a ele e a mim, eu tenho certeza que é um dos grandes fatores motivacionais para ele continuar essa luta. Porque só quem está na pele dele para saber o que ele está passando e como vai ser difícil ele sair dessa, pode julgar ele. Recebi e vi lá umas mensagenzinhas de uns haters lá dizendo, nossa, para que expor isso? Nossa, por que transformar isso num reality? Porque você não está na pele dele e não tem noção de quanto está ajudando ele esses milhares de mensagens que ele está recebendo no Instagram, essas milhares de mensagens que ele está recebendo no YouTube de apoio. porque tem 20 mensagens de haters, mas tem 30, perdão, tem 3 mil mensagens, 4 mil mensagens, 5 mil mensagens de gente apoiando porque sabe que ele está doente. Agora voltando ao ponto, doutor, o Potenai, vamos falar do Potenai. O Potenai em si, ele só destrói a mente da pessoa, como nós vimos no primeiro episódio, que o Thiago não consegue dormir, que o Thiago não consegue treinar, que o Thiago não consegue comer, que o Thiago não consegue se relacionar com a sua própria família e com amigos, ele está preso dentro do Potenai. A questão é só, a questão do ataque do Potenai está basicamente na questão psicológica ou tem danos também a outras partes do corpo, assim, de forma simples? Toda a relação de estimulantes, principalmente a parte de anfetamínicos e o Potenai, apesar de ter uma cara de um polivitamínico, de uso veterinário, ele tem efetermina, que é um derivado de anfetamina, então tem uma ação central muito importante. Na verdade, os efeitos psicológicos com certeza são muito intensos, dependendo em relação a cada indivíduo, dose, tempo de uso e logicamente a predisposição dele, mas os efeitos principalmente do Potenai em relação a fígado, a rim, a coração e a pâncreas, são possivelmente tão graves ou mais do que essa parte psicológica. Então com certeza a parte de avaliação de uma pessoa como o Thiago, ou qualquer outra pessoa que esteja nos vendo, é importantíssima a avaliação todinha do equilíbrio dele em relação aos órgãos, a parte toda laboratorial, a parte todinha de imagens, toda a parte funcional para que a gente possa ter a partir daí um planejamento de ataque, para tanto a parte psicológica como a parte médica, como toda a parte em relação a volta de treino, ao cotidiano, ao bem-estar dele, mas partindo do pressuposto equilíbrio e saúde. Doutor, assim, num caso extremo, por exemplo, no rim, o que pode acontecer num caso extremo de uma pessoa que usa doses cavalares como ele? Uma pessoa que já chegou a usar 15 frascos por dia, e que não passa um dia com menos de 7 frascos. No rim, por exemplo, só por curiosidade. O potaná, especificamente, ele tem cálcio em grande quantidade. Sim. Então é muito comum, além de tudo, pela vasoconstrição de uma homofentermina, ocasionar muita desidratação nesse rim, e ele pode sofrer uma situação de calcificação, chama-se hipercalcinose. E aí é gravíssimo porque leva, na verdade, uma insuficiência renal, que chama insuficiência renal aguda ou crônica, que é muito comum pegar uma parte crônica, e aí essa insuficiência levar a danos, inclusive... A pessoa pode virar um paciente de hemodiálise, de ter que depender de hemodiálise, por exemplo. Na verdade, grandes atletas, possivelmente, com problemas de rim, já apresentam isso por um problema de calcificação pelo uso do potaná. E, às vezes, não é nem necessariamente os esteróides, né, doutor? A gente, dentro do universo do fisiculturismo, quem recebe o batismo de grande e perigoso são os esteróides, mas, na verdade, eu acho que o universo é todo, né, doutor? Eu acho que está muito mais ligado ao abuso e à forma que se usa do que propriamente ao ativo, ao princípio ativo, né, doutor? Aquela brincadeira que o pessoal fala, até água demais, entendeu, corre risco. Então, eu acho que o Etiago é um exemplo clássico disso, porque eu vejo que muitos estimulantes e alguns estimulantes que são fáceis. Por que as pessoas recorrem ao potenai? Só para vocês entenderem, gente, potenai é muito barato. Ó, a grosso modo, você encontra no centro de São Paulo um frasco de potenai a 10 reais. É muito barato. Renato, um cavalo de corrida de tambor, se usar 6, 10, 11, que às vezes vem 11 ml um frasco, eu vou dizer que assim é o suficiente para que esse cavalo consiga uma grande performance e com grande risco dele ter um infarto, afinal. Um bujão. Um bujão. E nós estamos falando que o Tiago, pelo visto, que eu vi no primeiro vídeo, assumiu chegar a usar 15 frascos. Sim. Você imagina que de manhã nós despertamos, porque nós liberamos as nossas catecolaminas. Por isso que a gente acorda. E ele não consegue acordar e ele vai lá e faz uma carga de 4, 5 bujões para poder levantar da cama. O risco que ele já tem em termos de orgânico, cardiovascular, renal e toda parte do funcionamento dele como um todo é gravíssimo desde a hora que ele levanta. Então eu vou aproveitar esse gancho, doutor, e agradecer. Porque talvez nem todos saibam, mas o doutor Manzini vai cuidar do Tiago Selle, da saúde do Tiago Selle de forma gratuita. Kelly, psicóloga, vai cuidar do Tiago Selle de forma gratuita. Aí você me diz, Renato, o que eles ganham com isso? A visibilidade dos vídeos? Quem conhece o doutor Manzini sabe, o doutor Manzini é um médico consagrado. Talvez se você tentar uma consulta aqui com o doutor Manzini, você vai ter que esperar três meses para poder reservar uma data. Na verdade, nós estamos aqui com o único objetivo, tentar ajudar uma pessoa que é pai de duas filhas lindas e que tem uma esposa que clama por ajuda. É só isso. E se o vídeo daqui é para inspirar vocês e, acima de tudo, mostrar para todo mundo que, muitas vezes, o exagero de qualquer coisa que seja, principalmente de uma substância tão perigosa como estimulante, pode ser sua sentença de morte. Vamos ver se o Tiago já chegou? Bora! Fala, Tiago! Você tá? Você já é? O doutor Manzini tá te esperando lá, tem uma pessoa que também queria te apresentar, que vai poder te ajudar bastante. Vamos lá? Vamos subir? Vamos subir aqui. Vamos subir aqui, Tiago, Pichelli. Pichelli, psicólogo. Pichelli, aqui é psicóloga. Tchau, você tem um bocinho. Quer uma cadeira? Não, não, eu fico aqui no cantinho aqui do seu lado Bom, Thiagão Renato conversou comigo Acho que você sabe que Temos uma relação bacana Sou médico dele Eu vi seu primeiro vídeo Na verdade Me pude à disposição de te ajudar Não por ser Thiago Ceni Mas por ser realmente uma pessoa Eu te ajudaria sendo O Antônio, o Pedro, o João, quem fosse Essa sua história é uma história que realmente merece Você sempre foi um vencedor Todos temos fases na vida E o que eu preciso na verdade Como médico é te dar a certeza Que você está Com a sua saúde plena E caso não a encontremos assim Nós vamos estruturar Para que você possa ter esse caminho de equilíbrio de novo E aí sim Junto com a nossa psicóloga Com o nosso coach Com a nossa toda abordagem aí Multidisciplinar Que a gente possa te trazer de novo para um trilho Que está o sucesso novamente nos palcos Mas a minha intenção é ter sua saúde E ter o sucesso na vida Então na verdade Essa ideia que o Renato me trouxe Para mim foi fantástico E eu queria que você pegasse realmente firme nisso E a minha parte vai ser realmente Poder te ajudar naquilo que seja o quesito saúde Porque assim né doutor Você viu o primeiro episódio do vídeo E o Thiago Selle Eu conheço o Thiago Selle na época Ele era atleta do fisiculturismo de competição Como eu sou Porque na verdade doutor Você é meu médico Você sabe que eu não tenho técnico Eu tenho um médico Graças a Deus E você sabe doutor Que por mais que eu faça tudo Eu gravo vídeos Faço meu trabalho Você sabe qual é a minha paixão Minha paixão é o esporte É aquilo que me move Todo o restante Os vídeos que eu gravo O meu trabalho E tudo é secundário Tirando a minha família é claro Que ali é mais do que primário Mas o Thiago Selle é igual a mim doutor A pessoa que é fisiculturista Eu acho que um bodybuilder Ele A primeira vez Que ele sobe naquele palco Olha De duas a uma Ou ele nunca deveria subir Ou então Ele nunca vai deixar de subir Porque só quem sobe naquele palco Sabe a mágica do treino E o Thiago Por mais que ele possa dizer que não Eu sei Que dentro do coração do Thiago O maior sonho Dele É voltar pro palco Porque eu já vi esse cara no palco Você precisa de ver o físico desse cara Físico simétrico Harmonioso E é um atleta experiente Ele tem competência técnica Pra preparar o físico dele Com muita sabedoria Porque ele prepara outros atletas Ele conhece muito doutor Sobre fisiculturismo Sobre o esporte E sobre todos os manejos Você sabe que conhece muito Eu acho doutor Que a gente só precisa convencer o Thiago De uma coisa Hoje Na condição clínica que ele está Não dá pra ele dormir Dependente químico E acordar atleta Não tem a dúvida É isso que eu estou tentando convencer ele Por exemplo Como é que está a saúde dele Será que ele tem saúde pra um context? Será que ele tem saúde pra encarar um pré-context? Então doutor A única coisa que eu queria no momento me livrar Era dessa dependência química Como eu vim comentando E eu vim passando esse problema Por mais ou menos uns 3 anos Me tornei um dependente mesmo Praticamente me tornei um viciado Não, me tornei um viciado Quando foi a última vez que você fez o exame de sangue, Thiago? Olha, a última vez que eu me tratei Eu lembro que Quando eu entrei nesse meio Que eu parei de treinar Eu realmente não fiz mais exame nenhum Nunca mais fiz o exame de colesterol De triglicérides De nada Absolutamente nada Eu não sei como é que está no interno Fígado, rins, pâncreas, coração 3 anos? 3 anos Mas porém, esses 3 anos Cara, eu usei e abusei de estimulante Eu sei que deve ter causado algum dano interno Com certeza Porém, eu não sei a gravidade Estou no escuro, cara Nunca mais fiz o exame de sangue Eu entendo uma coisa Se você, na verdade, for só por essa experiência Fica difícil pra nós Na parte médica Te dar algum aval pra você realmente continuar nesse caminho Hoje, na verdade Você está aqui Com o Renato Pra que nós possamos entender o que está acontecendo no seu organismo Você está me trazendo um quadro de uma dependência química Uma dependência arrastada Você não se discute nunca a sua experiência de atleta Quantos abscessos você já entrenou Quantas pessoas você já orientou Eu já treinei minhas várias abscessas Exato Mas hoje Hoje eu não tenho nem como falar pra você nada Se você não quiser que eu entenda você como uma parte extremamente médica Estou dizendo Preciso saber como está o seu organismo Ah, possivelmente eu tenho uma alteração Cara, eu preciso entender se você tem alteração Aí eu posso te ajudar Eu, Manzini, te ajudo com o maior prazer Mas eu preciso ter embasamento pra te colocar exatamente a situação Porque eu não sei se é só você se livrando da sua dependência química Não sei se é só você fazer um acompanhamento emocional Ou ter um coach no seu lado pra te direcionar O coach ele nem precisa, ele manja pra caramba Estou mais aqui pra ajudar a parte psicológica dele Mas mais psicológico, Renato A gente precisa entender como uma verdade Em termos de equilíbrio de saúde Tiagão, sabe quando você sai de 10 campeonatos de uma vez Que isso é praticamente impossível Você sai de 10 campeonatos de uma vez E quando você sai do palco você desce e fala assim Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer segunda-feira é visitar meu médico Eu acho que se você tivesse competido 10 vezes seguidas Você não precisaria tanto de um médico como você está precisando hoje 3 anos abusando de um estimulante que Teoricamente tem complexo polivitaminico lá dentro Aquilo é uma máscara Porque não é só a miligramagem do estimulante Mas até aquele monte de vitamina Sim Como o próprio cálcio que o Dr. Manzinho estava explicando pra nós No começo do vídeo antes de você chegar Pode gerar impactos dentro do seu organismo Né doutor? Muito Na verdade eu venho no sedentar Eu venho no sedentarismo Eu faço dieta, eu não me alimento bem Eu não como, eu não durmo Eu não como correto Entende? Mas você vai descobrir E se Deus quiser Não haverá de acontecer nada Que o sedentarismo é o menor dos problemas 15 bujamas por dia De hipotenais No mínimo Fazer uma bela lista de exames Né doutor? Tem exames específicos de fazer Tem? Teremos que fazer todos Mas o mais importante É pegar esse gancho Quantos jovens Você mesmo estimulou lá atrás Com seus vídeos Há um caminho errado Então a gente tem que aproveitar exatamente Essa chance Pra mostrar como você internamente está hoje Pra trazermos esse equilíbrio E também pra mostrar pra todo mundo Que tem caminho E o caminho é através da saúde E fala também sabe o que? Fala pro público bodybuilder Como é importante o exame Porque às vezes o cara entendeu Gasta com testosterona Mas não quer gastar Entendeu com o exame Eu recebo muitas mensagens Às vezes de pessoal no diete Ah, mas você fala Da importância de ir ao médico Eu não tenho dinheiro pra ir ao médico Ah, Renato Você fala que tem que fazer exames Mas eu não tenho dinheiro pra comprar exames Então eu vou te dar uma dica Não faça uso de esteroides Porque se você fizer uso De alguma substância química Que atrapalhe o seu eixo hormonal Ou que tem algum tipo de hepatotoxidade Ou qualquer tipo de toxidade acumulativa Sem exame de sangue A nível de tempo É mais ou menos como se fosse brincar de roleta russa Com certeza É melhor ser natural É melhor ser natural Porque a saúde a gente só tem uma Ah, Renato Ah, eu tenho propriedade pra falar isso Eu tenho 41 anos de idade Eu quero ver Procura alguém que chega com 41 anos de idade Com a performance que eu chego Que eu cheguei Então eu posso falar Se eu fosse um galo de 22 anos de idade Você falasse Ah, se posso desse moleque Mas eu tenho 41 anos de idade Um cara que chegou com 41 anos de idade Com saúde Eu acho que tem Entendeu? Propriedade pra falar como é importante Isso, não é verdade? Mas doutora Na questão psicológica Como é que a gente pode ajudar o Thiago? Que isso é o que mais nos preocupa É o que tá me preocupando É o que eu venho conversando com o Thiago diariamente É a questão da mente É a questão do controle da mente, né? O que a gente pode fazer pra ajudá-lo? Bom, Renato Primeiramente, Thiago Eu gostaria que você soubesse Que você não tá sozinho nessa, tá? Eu tô aqui pra te dar o suporte emocional Pra você precisar Claro que eu não vou fazer por você Mas eu vou estar te ajudando Nós vamos juntos traçar estratégias Da melhor forma Pra lidar com todas as situações Que não tenham todo Desde o começo da utilização Entender a causa Do que te levou a utilizar A substância Claro, o Tomanzinho, o Renato Nós estamos juntos aqui Pra te ajudar no que for preciso Né? E... Algumas vezes nós vamos ter que nos encontrar E nós vamos traçar juntos essas estratégias Gente Obrigado Obrigado, Kelly Obrigado, Renato Gui Um abraço Agora o meu papo é direto com o Thiago Consulta é pessoal, né, doutor? Esse é sigiloso, tá? E... Nossa... Pode ser em tag agora é com a gente aqui, ó O Gui também tem que sair O Gui também tem que sair Tá? Nossa consulta aqui é sigilosa Obrigado, gente Pessoal Já que tá passando em consulta Uma coisa importante Nós vamos conseguir pra ele Todos os exames A gente conseguiu consulta Com o doutor Manzinho gratuito A gente vai conseguir os exames Pra ele também Todos gratuito Serão exames caros Tem que fazer eco pro coração Fazer exames de imagem Não é só exame de sangue A gente não sabe como o Thiago tá Então vamos ter que virar o Thiago do avesso Pra ver até onde Esse medicamento maldito Impactou na saúde dele E o mais importante Nós conseguimos auxílio psicológico A doutora Kelly vai tratar ele gratuitamente Duas vezes por semana Então isso a gente Tinha que falar pra agradecer Estou muito feliz E a toda a noite Obrigado.